Na análise do processo pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, ficou comprovado que o município de Campinápolis cumpriu as determinações constitucionais e legais de aplicação de recursos públicos relativos à administração fiscal, gastos com pessoal e aos investimentos nas políticas públicas de educação e saúde em 2019. O relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, pontuou ainda que o município apresentou saldo superavitário de R$ 7 milhões, o que garante o equilíbrio financeiro. Com base nessas informações técnicas, o voto foi emitido no julgamento em sessão ordinária do Tribunal Pleno. Acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício 2019 da Prefeitura Municipal de Campinápolis, de responsabilidade do senhor Geovan Faria, com as recomendações descritas no voto integral. Na mesma sessão, foram apreciadas as contas de governo do município de Pochorel, referentes a 2018. O relator deste processo, o conselheiro Domingos Neto, também pontuou o cumprimento de limites constitucionais pelo município e apontou falhas remanescentes que devem ser observadas pela atual gestão. Concluo que o conjunto das irregularidades remanescentes merece a atenção da atual gestão do município no sentido de adotar medidas corretivas adequadas ao saneamento, evitando a reinteração dos apontamentos, mas não são aptas a conduzir a emissão de parecer contrário à aprovação das contas anuais. Com essas observações, o voto foi pelo parecer prévio favorável das contas de governo de 2018 de Pochorel. O entendimento foi acompanhado por unanimidade do Pleno.